Novas da ancestralidade, a comunhão com a natureza e o vínculo entre a existência dos seres e a terra, os recursos naturais, o respeito e a gentileza e o cuidado com tudo que retira-se da natureza, sempre prevaleceu, desde a pintura corporal ao artefato indígena, feito manualmente. Nos sais refletimos o que é um produto cultural. Para a nossa aldeia, toda produção que tem sua matéria-prima, desde seus recursos naturais, devemos criar vínculos afetivos e conscientes com a mãe terra, pois o artesanato indígena é a nossa forma de transformar. Ela é a energia pulsante e a criatividade do grande espírito da mãe terra. Olá, meu nome é Maria Catico Celestino Gomes Rocha, sou aluna do sétimo ano da Escola Estadual Indígena Cacique Afrique Celestino, da terceira G de Palmeira dos Índios, estou participando no quinto encontro estudantil na modalidade vídeo minuto.